Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Podemos saber a diferença entre imaginação criativa e ilusão apenas vendo o efeito que elas têm. A imaginação criativa capta a nossa atenção e, de uma forma positiva, expande a nossa atenção, aprofunda a nossa simpatia e compreensão. Ajuda-nos a ver melhor a profundidade das dimensões da realidade. Vemos mais sob a influência de uma imaginação criativa. Mas a ilusão nos separa. Este é o ego se separando novamente. A ilusão nos separa da realidade e nos dá uma versão falsa da verdade. Vivemos numa época em que é difícil saber em quem ou em que acreditar nos muitos dos principais acontecimentos do nosso mundo. A confiança está em declínio com a ascensão das notícias falsas, dos fatos alternativos e os políticos. Às vezes, os políticos mais bem-sucedidos, adotando um estilo populista, dizendo basicamente às pessoas o que elas querem ouvir. E às pessoas, talvez todos nós, gostamos que nos seja dito o que queremos ouvir, mesmo sabendo que não é verdade. É uma espécie de falsa garantia. Então os políticos dizem qualquer versão da verdade que consideram conveniente naquele momento, o que quer que os ajude a sobreviver melhor.